Corre que é cilada! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como identificar um cliente ruim. Pra você que não me conhece, o meu nome é Grace, eu moro aqui na Inglaterra já há 8 anos e através da minha experiência e do meu canal, eu quero ajudar você a ser um cleaner de sucesso. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Antes da gente entrar no assunto, eu já queria pedir que você deixasse um like pra mim. Eu hoje não tô muito bem, queria também pedir desculpas pela minha voz fanha, pelos meus olhos vermelhos. Eu estou com uma alergia horrível ao pólen, que aqui a gente chama de rei fiva. E como vocês podem ver, olha, meu olho tá bem vermelho, mas eu não podia deixar vocês sem o vídeo de hoje. Então por favor, ache aí que meu esforço vale o seu like. Eu sei que 10 entre 10 cleaners que estão me assistindo aí vão dizer que o melhor jeito de identificar um cliente ruim é pelo nome. E se você não é cleaner, você vai pensar, por que pelo nome? Porque simplesmente os indianos têm uma super má fama entre os cleaners. E a maioria das pessoas que eu conheço que são cleaner, quando recebe uma mensagem e o nome é indiano, já nem responde, já nem cogita de trabalhar pra essa pessoa. Uma certa vez eu perguntei pra um amigo meu, que é de descendência indiana, sobre qual seria o porquê de a gente ter tanto problema com clientes que são indianos. Então ele me explicou que pessoas que vêm direto da Índia e migram pra cá, geralmente são pessoas que vêm de uma família bem pobre, que passaram por muitas dificuldades. E por ter essa realidade tão dura, eles tentam meio que aproveitar e tirar proveito de cada minuto ali do serviço contratado. É uma coisa cultural mesmo, que lá na Índia também funciona assim. Então isso me deu um clique também, porque tem muitas pessoas que às vezes têm nome de indiano, mas a gente entende pelo sotaque e sabe um pouco da família, que são pessoas que cresceram aqui, que às vezes nem os pais são indianos, às vezes são os avós, os pais são nascidos aqui também. Então isso já vai mudando a cultura. E são pessoas que se adaptaram mais ao estilo inglês do que propriamente indiano. Mas como nós somos pessoas evoluídas, que não temos preconceito, nós vamos deixar essa característica de lado e vamos focar em outras razões que são inerentes não só dos indianos, mas de qualquer cliente que seja ruim. Então vamos supor aqui que você recebeu a mensagem de um cliente. E já pela mensagem você quer identificar se esse cliente vai ser uma pessoa boa ou ruim. Então tem umas coisas que você pode observar. Por exemplo, a pessoa já está colocando preço no seu serviço? O cliente já te manda a mensagem falando quantas horas quer? Por exemplo, acontece de às vezes o cliente te mandar a mensagem dizendo eu quero tantas horas e eu pago tanto por hora. Esse cliente, pra mim, já é considerado um cliente ruim. Por quê? Ele não está nem me dando a chance de dizer se eu posso ou não fazer aquele tanto de horas e o quanto eu cobro por hora. Para eu dizer se a casa dá pra fazer ou não naquele tempo, eu tenho que saber qual serviço eu vou fazer, qual o tamanho da casa, qual o estado que está a casa. E aí a gente já emenda no segundo ponto que, às vezes, você dá a cotação e o cliente fala Ai, você não pode fazer mais barato, você não pode me dar um desconto. Eu acho isso extremamente desrespeitoso, principalmente pra nós que trabalhamos em um serviço que exige muito do nosso esforço, da nossa atenção. E a pessoa pedir um desconto, pra mim, é de extrema deselegância e desconsideração ao trabalho prestado. Um outro ponto bem importante pra você observar também é se o cliente fica andando atrás de você enquanto você está fazendo o seu trabalho. Isso é um sinal de que o cliente não confia em você. Então, você deveria confiar nele? Acontece também, muitas vezes, com esses mesmo que andam atrás de vocês, quando vocês estão limpando, de querer ensinar vocês a fazerem o trabalho de vocês. Você é o profissional, você sabe como fazer o trabalho. Se ele está te contratando e ele sabe fazer melhor, pra que precisa de cleaner? E por último, mas não menos importante, corra metros de distância se o cliente tiver manias estranhas. Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre manias estranhas de clientes. Me deixa aqui no comentário se você quiser esse vídeo. Mas se você, por um acaso, se deparar com algum pedido inusitado, você pode saber de uma coisa, ou esse cliente é muito exigente ou ele é maluquinho da cabeça. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem essas dicas pra vocês não caírem as ciladas. Assim como eu, já caí em muitas. Se puder, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau.